É, pessoal, temos novidades do DCU. Os rumores do Superman do DCU estão bombando, porque aquele rumor de que o bizarro poderia ser o vilão do Superman agora evoluiu para ser o Ultraman. Vamos comentar bastante o que significa o Ultraman aparecer na história, se realmente é uma versão do Ultraman que a gente conhece ou vai ser uma outra coisa completamente diferente. E também tem informações da Hollywood Reporter do filme da Supergirl com o nome de um possível diretor. E quando as gravações devem começar. E também tem essa notícia aqui da Marvel que ela escolheu a sua surfista prateada. Surfista prateada, é isso aí, uma surfista prateada mulher. Então, vamos comentar sobre tudo isso no vídeo, roda a abertura e vamos lá! E, pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate like, aquele bate comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, vamos começar aqui com o rumor do filme da Supergirl. A informação é do site Hollywood Reporter, dizendo que o diretor do filme da Supergirl vai ser o Craig Gilespie. Pelo menos eu espero que seja assim que fala o nome dele. Esse diretor dirigiu dois filmes bem conhecidos aí, que é Eu, Tonya, que é aquele filme que a Margot Robbie quase ganhou um Oscar, e também Cruella, aquele filme live action da Disney. E a outra informação importante é que as gravações do filme podem acontecer entre outubro e dezembro desse ano. E olha só, DCU, hein? 2024 com a gravação de dois filmes, sendo dois filmes do núcleo do Superman. Isso me lembra lá o início de 2022, quando surgiu um rumor que não teria Superman no universo ADC, que o Superman não seria o cedo do universo, ah, que só ia voltar daqui a uns 5, 6 anos, ah, a gente não quer o Superman. E agora a gente está para ter um universo que os dois primeiros projetos cinematográficos vão ser Superman e Supergirl. Respeita a família do Superman. Só falta o James Gunn confirmar essa notícia, mas como a fonte é do Hollywood Reporter e eles estão cravando que vai ser o Craig, eu acho que existe uma forte possibilidade de realmente ser ele. E olha, eu estou feliz demais que a gente está vendo os projetos andarem. E quando eles confirmarem, a gente já vai saber com toda certeza que a linha do tempo do DCU do James Gunn vai ser Creature Command, Superman, série do Pacificador e o filme da Supergirl. Esses vão ser os quatro primeiros projetos. Esse filme da Supergirl tem uma grande expectativa porque ele vem do roteiro do Tom King, Supergirl Mulher do Amanhã, que é um roteiro que ganhou prêmio Eisner, não é um roteiro qualquer, é uma grande história de HQ e é tanto pela história quanto pela questão da ilustração. E é exatamente por causa desse visual muito bom, excelente que tem na HQ, que para mim a direção desse filme da Supergirl é o fator mais importante. Porque o roteiro já está sendo revisto pelo próprio cara que escreveu a HQ juntamente com outras pessoas que têm experiência em cinema. Eu estou muito tranquilo em relação à adaptação como história de HQ para cinema, porque eu acho que vai funcionar bem. Agora, quanto ao visual, é um visual muito difícil de levar das HQs para o cinema. Tem que fazer uma baita adaptação, tem que ter uma grande visão, tem que saber o que está fazendo, e é aí que entra a questão do diretor Craig. Esses dois filmes que ele é mais conhecido, Cruella e Eutonia, tem um filme que ele trabalha muito bem no desenvolvimento da personagem principal, que é a Tony. A direção é muito boa e ele deu espaço para a Margot Robbie brilhar. Sabe, é um filme todo construído em cima para fazer o talento da Margot Robbie brilhar e brilhou naquele filme. E ele fez parte daquele bloquinho para conseguir destacar isso, e eles conseguiram. Cruella é um daqueles live action que o pessoal gosta da Disney. Eu até não acho ruim, eu só não acho grande coisa. O que mais me incomoda nesse filme da Cruella é alguns aspectos que a própria direção tomou por muito culpa da metodologia da Disney. Tem umas cenas lá que tem fundo verde totalmente desnecessárias à noite, que eles vão lá e usam, e sabe, não ficou legal. Eu espero, nesse caso, que não tenha sido culpa do diretor, embora ele seja realmente culpado, e sim mais culpa da metodologia da Disney. Porque a gente sabe como funciona esses live action aí da Disney. São raríssimos os filmes que se destacam visualmente nos live action da Disney. Mesmo com o diretor super, hiper, mega renomado. É, o Robert Z. Mask aí fez o Pinocchio, tipo, whatever, whatever. Então o Craig até dá pra dizer que ele é um pouco culpado, mas nem tanto assim. Em verdade seja dita, Cruella em alguns momentos ali do filme até que tem um visual bem interessante. Agora, ele é o diretor perfeito pra fazer uma adaptação de Mulher da Manhã, que é uma road trip, ficção científica no espaço? Vamos ver. Tomara que seja. Ele não tem essa experiência no currículo. Então, a gente vai na boa fé que ele consiga fazer isso. Esse é aquele filme que é bem difícil de fazer do lado da direção. Eu espero que eles saibam o que estão fazendo e que dê tudo certo. O diretor com certeza merece um voto de confiança, porque o currículo dele não é ruim. É um bom currículo. É só que o ponto máximo que ele não tem nenhuma referência pra fazer um filme parecido como o da Supergirl. Mas, beleza. Vamos ver e tomara que dê tudo certo. Beleza, seguindo aqui pro próximo rumor, que é esse aqui do Ultraman no filme do Superman. Esse rumor é muito parecido com o rumor que a gente conversou outro dia do Bizarro. Ah, que o Bizarro iria aparecer e que iria ser interpretado pelo David Cornswett. E agora veio essa de que talvez não seja o Bizarro e sim que eles chamem de Ultraman. Ou que tenha algum outro nome, mas que ele seja parecido com o Ultraman. Ultraman, Ultraman em si, eu acho que é bem difícil, porque o Ultraman é aquele personagem que vem da Terra 3, do Sindicato do Crime, e eu duvido, eu duvido mesmo que eles coloquem algum tipo de coisa de multiverso nesse filme de Superman. Cara, eu acho muito difícil. Consigo nem imaginar o que teria a ver com o Lex Luthor também. Porque se ele vier de uma outra Terra, cara, você teria que entender o que o Lex Luthor iria fazer. Abrir um portal lá da Terra 3 pro Ultraman aparecer na Terra principal? Não sei, cara, eu acho que é um pouco vazio pro James Gunn, acho que ele não iria fazer isso. Olha, o que eu acho que tá acontecendo é que nesse momento tá surgindo vários rumores aí, e todos esses rumores têm uma coisa parecida. é um cara com superpoderes com aparência tipo a do Superman, seja bizarro, seja Hank Henshaw, ou seja Ultraman, e que poderia ser interpretado pelo David Cornswett. Esses três rumores, eu acredito que eles têm uma ligação. Eu não acho necessariamente que seja o Bizarro, ou o Ultraman, ou o Hank Henshaw, mas que tenha um pouquinho de cada personagem, sabe? Pode ser um clone do Superman como é o Bizarro, mas ele pode não ter a aparência do Bizarro, e sim ter a aparência do Ultraman, e sim ter o rosto perfeito ali do David Cornswett, eles colocarem um símbolo diferente, poderia ser até mesmo do Ultraman no peito, porque o Superman tem um S, e o Ultraman tem um U no peito, sabe? E aí, ao longo do filme, esse clone, por não ser um clone perfeito, ele vai deteriorando pra ficar com a aparência do Bizarro. Lembrando que o James Gunn já pegou o Auto-Evolucionário, e deu toda a sua versão do Auto-Evolucionário. A essência do Auto-Evolucionário, das HQs, tá ali, mas é um personagem diferente. Eu não duvido que ele também faça a mesma coisa com o Bizarro, ou, sei lá, Ultraman, pegar a essência do personagem do Bizarro, pelo menos, que é essa questão dele ser um clone, que se vê de diferente, que não entende muito bem o que que tá acontecendo, que é manipulado pelo Lex Luthor, e tudo isso carrega pra história pra fazer um arco do vilão dele ali. E de quebra, ele coloca o Lex Luthor como o vilão principal, sendo aquele cientista que é o que ele tinha sugerido lá com alguns emojis. Ultraman da Terra 3, isso daí eu não acredito. Agora, eu acredito ser um Ultraman que eles chamam de Ultraman só pra tentar dar uma rivalidade com o Superman, ter um nome diferente, sem necessariamente chamar de Bizarro. Porque assim, ó, vamos pensar no lado do Lex Luthor. Lex Luthor criou um clone do Superman. Pensa como o Lex Luthor, um cara egocêntrico. Ele criou o que ele entende que é a versão superior do Superman. O que que vem depois de Super? Ultra. Ele criou a versão mais poderosa que o Superman. E no decorrer do filme a gente pode descobrir que ele não é ultra, superior ao Superman e que ele pode envelhecer mais rápido, ele pode se deteriorar mais rápido. E vem daí o nome Bizarro, que ele vira uma versão bizarra do Superman. Isso aqui faz todo sentido. Eu acho que até já li isso numa HQ, nem lembro onde, mas eu já li isso em algum lugar. Na minha opinião, isso é bem a cara do Lex Luthor de fazer. Bem a cara. E de certa forma vai totalmente de acordo com o que eu falei do Lex Luthor entre a foice e o martelo que cria lá o Bizarro deles lá pro governo dos Estados Unidos. Sabe, é uma coisa parecida. é a mesma ideia. Consigo ver isso acontecer e olha, fico contente com essa história e tô muito curioso pra ver como que eles vão desenvolver porque todo esse arco que eles podem fazer pro Bizarro é bem a cara do James Gunn. Eu até torço pra que isso aconteça porque o James Gunn pode fazer a gente chorar por causa do Bizarro, hein? Pode fazer a gente chorar por causa do Bizarro. Sei lá, o Bizarro se sacrifica pra impedir a destruição da Terra. Consigo ver ele fazer isso, sabe? E é uma boa ideia também. Não duvido que o James Gunn faça isso. E bem, a última coisa que eu vou comentar aqui é uma notícia da Marvel. de que a Marvel escolheu a Julie Garner pra ser a sua surfista prateada e que o nome do personagem dela vai ser a Shalabau. Pra quem não lembra, a Shalabau é a esposa do Noreen Redd, que esse sim é o surfista prateado original. Então não é que eles estão mudando o gênero do personagem. Deve existir um Noreen Redd por aí no universo da Marvel, mas quem vai virar o Araúto do Galactus vai ser a Shalabau. Esse rumor de ter um surfista prateado mulher já vem de muuuito tempo. E algumas pessoas até estavam achando que ia ser mentira, né? E bem, confirmando essa notícia, também vai dar pra cravar que Galactus pode aparecer, gente. Se tem um surfista prateado por aí andando pela Galaxia procurando planetas pra alimentar o Galactus, é porque ele existe. E vamos ver se vai funcionar. É uma escolha ousada, né? Também não é a primeira surfista prateada mulher que tem nas histórias da Marvel. Eles não estão inventando isso do nada. Eu só acho que é a primeira que vai ser a Shalabau. Agora, é bem curioso ali que em 2025 a gente vai ter dois grandes filmes de super-heróis, Superman e Quarteto Fantástico, e nesses dois filmes vai ter uma mulher cujo corpo vai ser totalmente cromado. Que no Superman vai ter Engenheira e no Quarteto Fantástico vai ter Surfista Prateada. Que coincidência danada. Se eu tivesse um centavo pra cada vez que aparece uma mulher com corpo cromado num filme de super-herói, eu teria zero centavos. Mas ano que vem eu teria dois centavos. O que não é grande coisa, mas é uma baita coincidência. Mas enfim, eu queria comentar isso porque eu sou um grande fã de Surfista Prateado. Gosto bastante de Surfista Prateado. Não vejo grandes problemas de ser a Shalabau. Desde que seja uma Surfista Prateada filosófica. A única coisa que eu exijo é isso daí. Tem que ser filosófica. Tem que meter um discurso monólogo enquanto tá vagando no espaço. E tem um monte de cena bonita de planeta lá. Isso é o mínimo. Isso sim é o mínimo. É isso que eu espero. E também tinha esse rumor, né? De que o Quarteto Fantástico ia estar numa nave perdida no espaço. Bem, faz sentido eles encontrarem a Surfista Prateada ali, né? Eles estão ali vagando no espaço quando vem uma prancha Prateada com uma pessoa em cima, sabe? Pode ser lá. É meio aleatório, mas pode acontecer. Enfim, galera. Comentem aqui sobre essas novidades. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado. E dá-lhe descer. E esse foi o vídeo com as novidades do DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.